Pop TV, O Popular na Rede. A primeira popular, a maior feira de imóveis de Araucá e região. A gente vai ter aqui as maiores construtoras de Araucá e região, várias imobiliárias, várias empresas também, oferecendo aqui diversos tipos de produtos. As imobiliárias e construtoras, como vocês sabem, vão estar oferecendo os mais variados tipos de imóveis, residenciais, casas, sobrados. O que você pensar que você está procurando uma casa própria e está querendo vir num lugar onde você encontra várias opções é aqui na Poplar, a partir das 19h de hoje, dia 22 de novembro. Pessoal, a feira começa hoje, dia 22, mas segue amanhã, dia 23, e no domingo, dia 24. Abre às 9h amanhã, no sábado, e fecha às 22h. No domingo, abre às 9h e fecha às 20h. Então, pessoal, são milhares e milhares de imóveis que vão estar sendo expostos aqui pelas construtoras imobiliárias. A gente vai ter também aqui um estande da Prefeitura, vai ter estande da Caixa Econômica Federal, onde você vai poder fazer a avaliação, fazer a sua avaliação de crédito, verificar quanto você conseguiria de subsídio aí do governo federal, já que vários dos produtos dos imóveis que estão sendo comercializados aqui se encaixam no programa Minha Casa Minha Vida. A Prefeitura também vai estar aqui oferecendo vários serviços. Você vai poder, por exemplo, fazer o seu cartão de transporte. A gente sabe que aqui em Araucário, o transporte coletivo tem vários tipos de benefícios que só podem ser utilizados com o cartão de transporte do município. E você vai poder fazer aqui. Isso são só alguns detalhes. A gente também vai ter o Fodtruck e também vai ter aqui o Espaço Kids. Então, pessoal, convite para vocês. Venham prestigiar a abertura da feira hoje, dia 22, e acompanhem também no dia 23 e 24. Convide o vizinho, convide os amigos, convide a família aqui de Araucária e da região como um todo para conhecer a Poplar. Siga acompanhando aqui o Popular nas redes sociais ou Popular Especialista em Araucária.